Ministro, Presidência e Conselho, Ministro, Fidelis Leite Magalhães, apresentou na ponto situação da execução do Plano Legislativo Governo União, Batina em Rio de Janeiro, Rua Nulo, Ressendo. Apresenta, ponto de situação da execução do Plano Legislativo Governo União de China, 2022. Cada China, em março, o governo aprova o Plano Ida, Plano Ida, Nevema, atua a uma iniciativa de recontos de Nevemaquia, que a gente tem que fazer o impacto legalmente durante a semana. Então, a gente vai fazer a apresentação, quando vai andamento do processo de Plano Ida, a gente vai fazer a prova de uma, a gente vai fazer o impacto, a gente vai fazer a execução do Plano Ida, a gente vai fazer o processo de Plano Ida, a gente vai fazer a apresentação do processo de Plano Ida.